Então, gente, a plantadinha aqui, ó, da borda, ela foi feita já e eu já dei uma amarradinha de pouquinho em pouquinho, ó, tá vendo? Vocês pegam um pouquinho, dão uma amarradinha e que assim fica até melhor pra vocês enxergar os cantinhos aqui e começar a passar a fitinha de vocês, tá? É, agora a gente vai cortar as nossas fitas aqui de 3 em 3 também, a maioria das fitas eu corto de 3 em 3, vocês podem tá, vocês podem tá cortando maior, tá bom? Não tem problema nenhum e começar a furar aqui, a trançar, tá bom? Então, vocês vão trançar até o meio, tá? Pode tá começando aqui embaixo e agora a gente vai ir e voltar igual a cadeira normal, a mesinha normal, tá bom? Vamos tá colando aqui, a gente vai deixar esse espacinho aqui pra tá passando umas fitas falsas aqui e colar embaixo, tá bom? Então, pra, pra enrolar, gente, vai ser meio chatinho, mas não é difícil, tá bom? Vou tá colando aqui. Bom, gente, vou só passar por esse, esse último maculhãozinho aqui. Do primeiro até o último, eu, como eu falei pra vocês aqui, eu fiz com 17 plantadas, tá? Porque bastante plantada, mas vocês podem tá colocando mais ou menos, se vocês preferirem, tá bom? E enrolar aqui normal, gente, ó. Passando por dentro também, sem danificar nem a plantada. Vai trançar aqui, ó. A gente não pode danificar nem a plantada e nem a plantadinha da borda, tá bom? Então, ó, veio a plantada da borda aqui, passou por cima já de um, aqui, ó. Ela tá aqui, agora a gente vai passar por aqui, ó. Tá? Porque ela tem que manter intacta no mesmo lugarzinho, pra não tá. Porque senão fica tudo desmiolado, tudo errado no lugarzinho. Olha só. Vou dar uma olhadinha aí. Vou tá dando só uma coladinha pra tá começando aqui. Vou deixar a minha primeira fitinha bem firme. E todas as fitinhas que vocês forem colocar, apertem bem, tá? Não tem problema nenhum vocês começar a colar aqui do ladinho também. E é isso, ó. Agora a gente vai começar a trançar pra lá. Começou a te incomodar, joga lá pra cima. Passou? Coloca lá pra baixo. Porque ela com essa amarraçãozinha aqui, ó. Ela fica mais fácil de vocês estarem olhando e de vocês manusearem. Fica facinho demais aqui vocês passar. Só que é meio chatinho, dá o medo mesmo de errar no comecinho. Só que depois que vocês acostumarem, acabou. Tá? Não tem problema. E o medo vai embora. Porque no comecinho meu também era assim. Mas como não é o primeiro mais, eu nem tenho mais medo de errar. E se errar, nós volta. Só não pode errar e colar. Errou e voltou é uma coisa. Agora se vocês colar, aí dificulta um pouquinho mais. Ó, tá vendo? A minha plantadinha, tem uma plantadinha bem aqui, ó. Tá vendo? Não posso passar por cima dela. Assim. Senão, vai dar errado. Então, ó. Tira ela do lugarzinho. Vamos dar uma voltinha. Aqui. Tá? Ó. Até puxar aqui. Tirar do meio do macarrão. Joguei o meu macarrãozinho pra frente. Vou apertar. Passar aqui por dentro de novo. No meio das plantadinhas. E ok. Agora eu vou voltar aqui de novo. Tá bom? Só prestando muita atenção. E não vai dar errado, gente. Não vai dar errado. Tá bom? Aqui tudo é importante vocês prestar atenção nos detalhes. Tá bom, ó. Ó, ficou bem certinho. Tá vendo, ó. Nossa plantadinha ainda continua intacta no lugar. Vocês vão trançar assim até acabar. Tá? Sem estar incomodando a fitinha. Tá bom? Coloquei ela de novo no lugarzinho dela. E continuar trançando. Gente, eu tô melhorjinha hoje. Só pra explicar. Porque eu cortei meu dedo no grampo. E ó, infeccionou. Então é meio ruimzinho até relar nas coisas. Porque dói. Então se eu tiver trançando diferente do normal. Meio estranho aqui com os dedos. Não conseguir trançar ou passar alguma fitinha aqui. Saiba que o meu dedo tá infeccionado. Passando aqui certinho de novo. Enrolou e trançou. Acabando aqui, eu já vou voltar. Vou mostrar pra vocês. Tá bom? Vocês podem também passar todas as fitinhas primeiro. Pra depois vocês colar no cantinho. Só que assim pra mim eu acho mais difícil. Mais chato, na verdade. Porque depois vocês tem que colar tudo. E é melhor vocês trançar. Pra depois... Pra depois que vocês tá fazendo. Já tá acabando. Bom gente, já fizemos aqui a nossa trança. Eu transei igualzinho. Trança mesinha normal. Igual vocês trançam certinho. Tá? Já passei as fitinhas. Igual eu falei pra vocês. Sem... Sem interromper. Tá? Onde está o macarrãozinho. Vocês vêem que vai puxar ele. Ou coloca pra frente ou pra trás. Mas não interrompe ele. Tá? Coloca no melhor lugar onde ele tem que se posicionar. Tá vendo? E vai ficar assim, ó. A mesa inteira. Agora ficou as nossas bordinhas. Tá? Nossos acabamentos. Eu já até passei uma fitinha aqui falsa, ó. Porque o nosso acabamento eu fiz aqui em base redonda. Tá? Fiz aqui certinho, ó. Virar aqui pra vocês verem certinho. E, ó. Bastante plantada pra ficar bonito. Tá? E agora a gente vai fazer essa bordinha. Que não tem segredo também. Tá? Então a gente vai começar a fazer a bordinha aqui. Não tem dificuldade nenhuma. E já já a gente acaba também. Bom, gente. Então pra gente tá começando aqui a nossa bordinha. Vocês tão vendo que tá tudo amarradinho, né? Vamos desamarrar aqui certinho. Deixar elas pra baixo. Que é o melhor jeito de fazer. Ou seja, puxando, ó. Tá vendo? Vou desatar todos os nozinhos aqui. Já vamos começando a nossa bordinha. Vendo, gente. O lugarzinho onde elas estavam. Tá vendo? Ela manteve, ó. De dois em dois. Tá vendo? De dois em dois. Espacinhos. Tá bom? Dois em dois. E eu não modifiquei o lugarzinho onde elas estavam. Então é importante que vocês conservem elas em um lugarzinho certinho. Tá bom? Pra ficar bem bonito. E o acabamento vocês façam o melhor possível. Se vocês for colocar o vidro, façam. Comece a colocar a plantadinha de vocês aqui em cima. Pra tá encaixando o vidro certinho. Tá bom? Então, gente. Já tirei tudo aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar desse jeitinho aqui. Agora a borda. Tá? E agora a gente já vai começar a traçar. Ó. Tá vendo, gente? A gente vai dar uma voltinha, ó. Essa aqui que tá na minha mão, ó. Tá vendo? A próxima aqui. A gente vai dar essa voltinha aqui, ó. Tá vendo? Aí pegou essa aqui. E com a plantadinha que tá na frente aqui. Dá uma voltinha nela também. Tá vendo? A gente vai fazer isso até encontrar. Tá? Vamos acompanhando aí. Vai ser meio difícil de gravar, mas... Cuidado pra vocês não tá pegando fita errada. Tá? Uma carronzinha errada. Fez um pouquinho, gente. Já tira isso aqui da mão, ó. Tira da mão. Soltou aqui. Só segura só as da frente. Ó. Aí continua. Sempre da frente. Frente. De novo. Voltinha na frente. Elas ficam bambas, assim, no começo. Tá? Porque é a nossa primeira fitinha. Mas depois da terceira, ela já começa a ficar mais firme. Tá? Então, não tem problema nenhum. Vocês tá fazendo e ela fica assim. E aí? 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 Bom, gente. Já acabamos aqui, ó. A borda inteira. Primeira voltinha. Tá vendo? Chegou aqui no cantinho, ó. Acabei a minha... Até o finalzinho aqui. O que que nós vamos fazer agora? Sobrou esse espacinho aqui. Você tá vendo, ó? Esse espacinho aqui. A gente vai pegar bem nessa voltinha aqui, ó. Vocês vão tá colocando a pontinha. Tá vendo? Acabou aqui. Deu a primeira volta. Vocês vão fazer a mesma coisa com a segunda. Agora apertando mais pra ela ficar bem firme. Tá vendo? Do mesmo jeito agora, ó. Sempre. Vai ficar esse espacinho aqui. Tá? Do começo. E depois a gente finaliza igual a primeira. Nó torcidinha. Torceu. Com a fita da frente. Torceu. E é isso. Bom, gente. Já finalizamos aqui a segunda trancinha. E o acabamento, ó. É igual. Tá vendo, ó. Aqui tava a nossa primeirinha. Então, a gente vai pegar o nosso macarrãozinho aqui, ó. Colocar aqui dentro. Tá vendo? Finalizou de novo. A segunda. Agora, todas vocês vão fazer assim. Até sair desse ferro aqui, tá? Nossa borda vai acabar lá embaixo. Então, vai fazendo. Não tem problema de quantas. Saiu do ferrinho. Aí sim. Aí vocês veem aonde vocês param. Vocês querem parar mais pra baixo. Ou até vocês veem o limite aí certinho. Que fica bonitinho. É só continuar. Não muda. O jeito é isso aqui até o final. Olha, gente. Como tá ficando, ó. Tá vendo? Não tem segredo. Se por um acaso ficar um buracão no meio aqui entre o começo e depois vocês der a volta inteira e no final ficar um buraco muito enorme pode ter certeza que vocês errou e pulou alguma. Tá? Porque dá errado assim. Tá bom? Então, é necessário que vocês prestem muita atenção. Mesmo que vocês façam devagarzinho. Tá bom? Mas não saiam correndo, gente. Façam na pressa. Tá bom? Eu vou tá finalizando aqui. Tá fazendo, ó. Vocês estão vendo? É um jeitinho que fica. Fica uma borda muito bonita. Tá desde aqui de dentro, ó. Desde aqui de dentro até fora. Olha o jeitinho que fica aqui, ó. No cantinho. Tá vendo, ó. Apertem bem. Tá bom? Olha a trança. O jeito que ela fica bem bem bonita aqui no meio. Sem buraquinhos. No canto, ó. Tá vendo? Por causa do acabamentinho que a gente fez. E é isso, gente. Só continuar aqui com a nossa bordinha até o final. Tá? Já acabamos aqui de fazer a nossa bordinha. Não finalizei ainda. Tá bom? Parece que tá finalizada já. Tá vendo? As pontinhas dela tá aqui embaixo, ó. Ela envergou. Vou virar aqui pra vocês tá olhando. Tá? Eu fiz um pedacinho, ó. Pra vocês saberem como é que vai ficar depois. Tá bom? Porque só esse pedacinho aqui a gente colocou pra dentro. Esse jeitinho de fazer, gente, é igual o vaso de flor. Tá? Esse jeitinho aqui. Mas tem outra forma. Eu prefiro assim. Assim, ó. Pena. Aqui foi onde a gente colou as nossas fitas. E aqui, ó. A gente colocou pra dentro a nossa... a nossa borda. Por quê? Porque ela dá... A fitinha, os macarrãozinhos, as pontas do cordão que a gente coloca, vocês podem notar a diferença que ela... Como ela fica aqui dentro, ela preenche. Ela fica cheio dentro de fita. Então, ela dá esse aspecto mais alargado. Tá vendo, ó? Se vocês colocam pra dentro. Então, eu prefiro assim por causa do jeito que fica aqui. E outra, gente, ela não sai, tá? Não tem perigo de sair porque ela tá inteiriça, enfincada. Tá? Então, não tem esse perigo de soltar. Assim é bom, só que tem outra forma também. Da outra forma, ó, como a gente fez aqui, ó, essa parte inteirinha aqui, ó, é a parte alargada, tá vendo, ó? Porque a nossa fita tá dentro. Daqui até aqui, ó, é porque ela tá alargada, ó. Até aqui, ó. Tá vendo? Até aqui, ó. Ela tá assim. Essa parte inteira aqui, ó. Eu acho até que fica mais bonito, tá? E aqui, gente, que tá mais baixinho, é onde não tá colado, tá? Mas tem essa forma também, só que ela não fica cheia, tá? Ela fica mais, assim, redondinha. Tem gente que prefere desse jeito, só assim, mais redondinha. E tem gente que prefere com esse aspecto aqui, que é mais esticadinho. Até parece que aumenta uns centímetros da mesa quando você faz. Então, dá pra notar a diferença, ó. Tá vendo, ó? Olha a diferença desse lado aqui, essa parte aqui até aqui e essa aqui. Vocês estão vendo, ó, a diferença do jeito? Esse jeito aqui, gente, ó, vocês podem tá fazendo o quê? Se vocês preferirem esse jeito aqui. Tem que colar os macarrãozinhos aqui dentro, tá? Faz um pouquinho menos, tira umas duas voltinhas, tá? Pra vocês colar tudo aqui e depois cola uma fita falsa em cima. Só que, além de queimar mais o dedo, tá? Queima tudo, só que tem gente que prefere assim ainda, tá? Ainda tem essa forma aqui, ó. Como a gente coloca tudo pra dentro, ó, ela vai ficar tudo assim, tá? E assim não precisa mais usar o ferro de solda. É só jogar pra dentro mesmo, gente, ó. Acabou aquela meia braço de cada lado, tá bom? Acabou aqui, ó, ó, enfia pra dentro, tá vendo? Finalizamos, todas as pontas são iguais, igual eu avisei vocês, tá bom? E não vai ter, não vai ter dificuldade na hora de vocês pôr. Assim que vocês fizer, é, dá uma arrumadinha assim, ó, pra quê? Pra vocês ir posicionando os macarrãozinhos que vocês acabou de empurrar, tá bom? Então vai dando essa, essa mexidinha aqui, ó, pra, pra ficar bem bonitinho ali dentro, tá bom? Então, ó, vai dando aquela posicionada aqui, e a gente vai fazer isso com tudo. E vai ficar assim, gente, não tem, não é difícil assim, tá? Tem gente que já entra no vídeo achando, ah, vai ser difícil, tá? Até eu achei, gente, quando eu não sabia. Tudo eu achava que era difícil, depois que eu aprendi, aí pronto, aí acabava o problema. Passou aqui, coloca bem pra dentro, e colocou tudo no lugarzinho. E é isso, gente, ó, ó o jeito que ficou, colocando tudo certinho pra dentro, tá? Arrumando aqui certinho, porque olha o fundo, o jeito que vai ficar o acabamento, assim que vocês colar as fitinhas, ó, ó, como fica bonito, cheio de plantadas, tá? Nosso pezinho, que esse pezinho aqui tá lá no, tá lá no YouTube, tá? A gente postou já, vocês vêem como é que fica bonito esse pezinho aqui, tá vendo? E é isso, gente, ó, espero que vocês tenham gostado. Olha a mesinha, lemezinha, como ele ficou, ó, tá vendo? Todas as partes, parece que a tela ficou mais cheiona, tá vendo como é que fica lindo? Eu adoro esse jeito. Então, gente, só façam a escolha de vocês e vê qual que é o jeito mais bonitinho, ó, tá vendo? Fica lindo, parece que nem tem começo, não tem fim, e fica rodando e nunca mais para. Então, é esse aspecto que vocês têm que passar, tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo.